O Corinthians faz uma partida muito horrível e acaba perdendo pro Botafogo de 1x0 e estamos na zona de rebaixamento do Brasileirão, por incrível que pareça, em 16º colocado. Eu tô puto, acabou de acabar o jogo, estou nervoso, tenho muita coisa pra falar desse jogo. Uma partida tenebrosa do Corinthians, depois de a gente ter feito uma boa partida contra o Harse do Uruguai, uma partida tranquila, hoje a gente jogou muito mal, vamos falar muito desse jogo agora nesse vídeo. O Corinthians perdeu pro Botafogo de 1x0, o jogo que começou bem truncado, bem pegado mesmo. Eu não sei, pra falar a verdade, a avaliação que eu faço desse jogo do Corinthians. Eu achei que o Corinthians teve muita entrega no jogo, muita entrega, mas o resultado foi horrível, né? Porque primeiro nós estamos jogando em casa, perdemos de 1x0 pela primeira vez o Botafogo. E também, outra coisa, além de esse jogo ser muito truncado, eu achei que o Corinthians foi muito uma trocação com o Botafogo, pô. O Botafogo pegava a bola e ia pro ataque que nem o louco, o Corinthians ia pro ataque que nem o louco e faltou calma. Faltou o Corinthians rodar um pouco a bola, tentar criar um pouquinho mais com qualidade. O Corinthians não conseguiu criar no primeiro tempo inteiro, não criou nada no primeiro tempo. Nada, 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 não teve nenhuma boa participação do Corinthians no primeiro tempo. Apesar que o Wesley é o único nosso ponto de refugio, mas tava muito nervoso, acabou tomando um cartão amarelo besta. Muito nervoso no primeiro tempo. O Corinthians que conseguiu recuperar bastante bola no ataque, mas não conseguiu fazer o Joe, que é o goleiro do Botafogo, fazer defesa. O time do Corinthians, mano, me decepcionou muito nessa partida, muito mesmo. Eu, pô, eu tô muito nervoso e puto com essa partida. Então, tipo assim, eu tô tentando ter calma pra não falar besteira aqui, pra não xingar os caras, pra não perder a linha do raciocínio. E o Corinthians, no primeiro tempo, quase não agrediu. Acho que no primeiro tempo, assim, um ponto positivo do Corinthians. Foi o Félix Torres, fez muita boa partida. Ele tomou muita bola no ataque, tomou muita bola na defesa. Fez uma boa partida no primeiro tempo. E acho que desses caras aqui do lado da defesa, o Félix Torres e o Kaká fizeram boas partidas. O Hugo foi muito mais abaixo do que tava vindo da regularidade dele, né? Ele não é um lateral espetacular. Não é um lateral espetacular. Mas tava fazendo boas partidas. Não vamos tirar o mérito dele. Acho que também pelo lado dele ali, teve duas, três criatividades pelo primeiro tempo ali, que meio que prejudicou ele. O Luiz Henrique caindo pela ponta dele. Já o Mateuzinho, mano, agora eu vou ter que parar pra um detalhe da parte, falar pro Mateuzinho. O Mateuzinho é muito fraco. A gente achou que ele vinha pra disputar a posição com o Fagner, mas na verdade o Fagner ainda é o titular absoluto. Tem muita gente que não gosta. Eu mesmo acho que não tem que renovar. Acho que se for pra renovar, tem que pensar muito bem. Tem que ver se ele realmente vai se manter disposto a sacrificar um pouco nas férias pra voltar o ano que vem melhor. Mas, infelizmente, o Mateuzinho é muito fraco. Ele pagou 20 milhões pra um lateral fraco, que só apoia. Meu, se você vê ele no jogo, eu assisto o jogo muito, prestando atenção até mesmo pra fazer o vídeo. E sempre fui desse jeito, de analisar o jogo bem friamente. Ele sempre tá um passo à frente do que pra um lateral tá, pô. Ele tá, tipo assim, o Corinthians pegou a bola e já tá indo pra frente já. Ele não quer nem saber. Ele não pensa assim, não, essa eu vou e vou tomar cuidado com as costas. Não, ele vai e não tá nem aí. Não tá nem aí. Um lateral muito limitado. Defensivamente, o gol no segundo tempo sai nas costas dele. Porque o cruzamento sai do Cuiabano nas costas dele. Ele nem tava no lugar. E acabou que o Júnior Santos entra e faz o gol sozinho. Mas eu fico muito revoltado com o Mateuzinho. Ofensivamente, ele até ajuda bastante. Quando ele entra na terceira linha, que tem um zagueiro ali, alguém pra ajudar ele. Mas ele, defensivamente, é muito fraco. A gente vai sofrer muito. Porque o Fagner já machucou, né? Não sei quanto tempo vai ficar fora. E ele é muito fraco, mano. Muito fraco. A gente agora vai ficar brigando pela zona de rebaixamento. É revoltante dizer isso que o Corinthians de novo vai brigar outra vez pela zona de rebaixamento. É a oitava partida, ou é a sétima partida? É a sétima partida que o Corinthians não ganha no Brasileiro. Tipo assim, claro, ganhou uma partida contra o Fluminense. Mas cinco pontos em sete partidas, pô. É muito pouco ponto, pô. É muito pouco. Vamos brigar pelo rebaixamento. E aí, esse jogo também mostrou muito, tipo assim, quando a gente pega um time mais bem montado, com as peças de qualidade melhor, a gente vai sofrer. O time do Corinthians é muito limitado ainda. Eu não digo o time, pra não ser injusto com muita gente que jogou bem. Mas ainda, eu acho que a laterais falta um lateral direito. O esquerdo, o Hugo, faz muito bem ali. Tipo, o feijãozinho marca bem, não compromete na defesa. Mas ainda falta um lateral esquerdo pra não fazer soma pra ele. Porque, vamos ser sinceros, Bidu não vai. Não vai, não vai, gente. Não vai. Bidu já foi testado ano passado, não vai. E o Palácio é uma... É apenas um Palácio, né? Nunca vai jogar. Ninguém sabe que se volta. Não dá pra pensar também nele também. Porque, eu não sei vocês, mas a primeira partida que ele fez também, ele tava muito... O gol sai nas costas dele também, que é um cruzamento nas costas dele. Que o gol sai no segundo palco, que é na costa do Fagner. Mas ele também deixou muito espaço. Ele é um lateral que apoia muito, também deixa espaço. Eu sou mais em pegar um lateral equilibrado, que pelo menos faz o feijão com arroz. Que não compromete na defesa e também não compromete no ataque. É melhor do que um cara que só fica apoiando, apoiando, apoiando. E não marca que nem o Mateuzinho. E o Corinthians no primeiro tempo foi praticamente isso. Não conseguiu atacar, não conseguiu marcar muito bem. Deu duas, três chances pro Botafogo já no primeiro tempo. Voltamos pro segundo tempo com o mesmo defeito, ainda voltamos piores ainda. Pior, pior. Voltamos pior, tomando mais pressão. Deixando o Hugo dando um pouco de trabalho com o Luiz Henrique. O Mateuzinho perdendo também todas pro Júnior Santos. E também pro Cuiabana, que passava toda a mascota dele. E acabou saindo um gol que já tava bem previsto. Bem, bem, bem nítido que nós ia tomar esse gol, né? Bem nítido mesmo. Tipo, já tava muita bola nas costas, já tava tomando muita pressão. Acabamos tomando um gol. Ali a perca dos 13 minutos, 14 minutos. Um gol do Júnior Santos, que foi um cara a cara com o goleiro. Bateu na saída do Carlos Miguel, que não pôde fazer nada. Zero culpa, zero culpa. A zaga moscou um pouco, deixou ali o cara sair correndo sozinho, o Júnior Santos. Mas é mais também culpa da lateral direita, que não tinha um cara pra cobrir o cara lá sozinho, né? Que passou. E aí o Corinthians já começou a fazer a destruição. O Antônio Oliveira colocou, tirou... O Wesley colocou mosquito. Que mosquito, meu Deus, horrível. Entrou. Meu Deus, o mosquito entrou hoje, mano. Muito fraco, muito fraco também. Depois da lesão, ele não consegue fazer um bom futebol. Não consegue desenvolver mais. Não consegue agredir mais. Então, teve uma bola que... Não sei quem tocou pra ele. Não sei se foi o Coronado ou o Garro tocou pra ele. Tinha só um cara na frente dele. Ele pegou e recuou pra trás. Tipo assim, não tem coragem de encarar um cara mano a mano. Um lateral, um ponta pra ele. Não tem coragem de encarar a marcação e ir pra cima. Ou ele cruza na área de qualquer jeito. Mas não parte uma pra cima do cara. Acabou que entrou muito mal. Aos 15 minutos ele fez essa primeira substituição. E aos 23 ele tira o bidom e coloca o Romero. Que também, nossa senhora, o Romero não dá, pô. E é assim, eu sou um grande defensor do Romero. Tipo assim, que ele é um cara que ajuda o time ainda. Mas ele entra muito mal. Ganhou até algumas bolas, mas só sabe cruzar pra área. Tem uma bola que ele ganhou ali no finalzinho do jogo. Chutou pra fora muito mal mesmo. Tipo, entrou mal. O Fausto Vera entrou no lugar do Mateuzinho aos 37 minutos. O Fausto Vera, meu, é um chuta-chuta do caramba, velho. Aonde a bola pega pra ele, ele chuta. Ele chutou... Até teve umas boas participações, assim, na questão de chute. O Corinthians até depois só atacou, atacou. Mas você entende que essa pressão do Corinthians foi mais ou menos assim. Porque o Botafogo recuou. Foi nada criado com qualidade. Rodrigo Garro e Igor Coronado também foram bem razoáveis na partida. Não conseguiram... Pra acrescentar uma qualidade de passe pro atacante. Talvez uma bola só que o Iroberto chegou e chutou pro gol. E o Joe fez uma boa devida. A bola pega na trave. Que podia ser o gol de empate. Essa foi a única oportunidade criada, realmente, que o Corinthians conseguiu criar de chutar, assim. Falando, nossa, com qualidade. Tipo assim, chutou. Tocou pro cara pro campo atacante chegar e bater pro gol. O resto foi só bola alçada na área. Bola levantada de escanteio. Bola de qualquer jeito. Tipo, nada com qualidade técnica. No chute do Fausto Vera, que teve umas 300 chutes. Na minha opinião, o Igor Coronado fez uma partida bem mais equilibrada no primeiro tempo. E o Garro sumido. Já no segundo tempo, o Igor Coronado começou bem. Depois de sumiu. E o Garro fez uma partida melhor do restante final do jogo. Mas também, outro precipitado também. Começou a levantar muita bola pra dentro da área. Parecendo um maluco. E me deu muita raiva. Muita raiva mesmo. Acho que a dupla de zaga do Corinthians jogou muito bem. Por mais que a gente tomava um gol. Mas o Kaká fez duas recuperações monstras. Tipo, esse cara podia ter feito dois, três a zero no Corinthians. O cara conseguiu escapar umas duas. Uma com o Savarino e outra com o Gino Santos. O Kaká teve boa recuperação e acabou tirando a bola dos caras. E é isso, né? O Corinthians vai brigar pela zona de rebaixamento. Agora vamos ficar um bom tempo descansando até o próximo jogo do Corinthians. Esse jogo, essa semana, não tem jogo do Corinthians. Meu, eu tô muito puto. Muito puto mesmo. Claro que, pô, o cara vai perder, vai perder. Mas, mano, não é questão de perder. É do jeito que perde, mano. O Corinthians é, tipo assim, inofensivo contra time grande. Inofensivo mesmo. É um time que não consegue agredir os times grandes. Quando pega um time que é bem montado, sofre do jeito que sofreu. E a gente vai pegar agora o Atlético-Corinense fora de casa e depois recebe o São Paulo na arena. Que vai ser outra batalha. Tanto fora contra o Atlético-Corinense, contra o São Paulo na arena-Corinthia também. Que o Corinthians não é. É a segunda derrota do Antônio Oliveira. Uma pra Ponte Preta. E agora pro Botafogo. Mas, da Ponte Preta até o Corinthians teve um volume de jogo. E essa aqui a gente não teve nada. Eu tô até falando aqui pra minha mulher que se a gente empatasse esse jogo, seria muito na base da força da arena e da força do time, tipo assim, do estádio. Porque não mereceu praticamente ou ofensivamente empatar esse jogo como não empatou, né? E é isso que a gente acaba perdendo. Quero que vocês deixem seu like, se vocês puder. Deixem sua inscrição. E é nóis e vai Corinthians, né?